Você acredita em milagres? A vida é uma jornada e precisamos passar por várias encarnações para termos o privilégio de aproveitá-la. No fim de nossa curta vida, acabamos perdendo tudo. Então você deve se encorajar a amar alguém, subir uma montanha e seguir um sonho. Sim, você pode ser corajoso também. Há muitas coisas que eu não entendo. Há várias perguntas e respostas. Mas eu acredito que o céu nos abençoou com nossas vidas para criarmos milagres. Legenda por Sônia Ruberti